Vamos dividir um pouco então essa parte, já que nós vimos os danos que o HLB causa as raízes das plantas, na verdade esses danos se traduzem nos sintomas que nós vemos na copa das plantas, desde a desfolha, a seca de ramos, definhamento da planta, a redução do sistema radicular que veio antes e nós temos menos frutos nos samos afetados e esses frutos são manchados, são de menor tamanho e a consequência de tudo isso é a queda de frutos. Então aqui nós temos a queda normal em ramos de plantas sadias, variando aí de 3% a 8%, a queda em ramos assintomáticos da planta doente, que à medida em que a planta vai ficando cada vez mais doente, vai aumentando a severidade aqui de 20% até 60% da copa com sintomas, essa queda vai também acentuando nos ramos assintomáticos, saindo de 7% até 46% e em ramos com sintomas a queda é bem maior, variando de 60% até 80%. Então à medida que a planta vai ficando cada vez mais doente, a queda de frutos vai sendo maior, tanto nos ramos com sintoma, o que já era esperado, mas também nos ramos assintomáticos. Esse levantamento foi feito pela equipe da estimativa de safra nos dois últimos anos e nós temos percebido que entre todos os fatores de queda de fruta, principalmente os fatores naturais, mecânicos ou relacionados a doenças ou pragas, como HLB, bicho furão, mosca, pinta preta, leprose, cancro cítrico, a importância do HLB, que é essa pizza vermelha aqui, ela aumentou nos últimos dois anos, saindo de 1,4% para 4,1%. Então é de queda de frutos relacionado ao HLB, o que começa a se tornar preocupante, porque isso claramente significa que, embora o número de plantas com a doença no nosso parque esteja estável ou mantido um pequeno crescimento, essas plantas que estão sendo mantidas com a doença no parque citrícola, estão ficando cada vez mais doentes e causando maiores perdas de produção e queda de frutos. Bom, para avaliar o impacto do greening na produção, do HLB na produção, basicamente esse impacto, a velocidade com que ele vai ocorrer dentro do pomar depende de quatro fatores. o primeiro é da produtividade que esse fator, que esse pomar tem, o segundo é o progresso da incidência de plantas doentes, a quantidade de plantas doentes, como que ele vai aumentando o número de plantas doentes ao longo do tempo no seu pomar, o terceiro, o progresso da severidade da doença na planta doente, como que a copa da planta vai sendo tomada pelos sintomas da doença, e o quarto é a relação entre essa severidade e a queda de fruta ou a perda de produção. O primeiro fator, que é a produção do pomar, é se depende diretamente do produtor, dos seus tratos culturais, das condições de solo, clima, combinação, copa, porta-enxerto, densidade de plantio, então esse é um fator, diretamente, que o produtor pode interferir diretamente no seu pomar, aumentando a sua produtividade. O segundo, que é o progresso da incidência da doença dentro do pomar, esse depende tanto das ações do produtor dentro da propriedade, que vai trabalhar para reduzir a exposição dos brotos, dos tecidos da planta, suscetíveis à infecção, isso depende do manejo interno, do número de aplicações de tecidos que é feita, da redução do inóculo dentro da fazenda, mas também depende do manejo que é feito externamente à fazenda, que está relacionado à distância das plantas do seu pomar em relação a outras plantas de citros, que tem a bactéria e cujo psilídeo é criado nessas plantas e não é controlado, isso depende do manejo externo. Então, o meu progresso da incidência de plantas dentro do meu pomar é dependente do que eu faço na propriedade e das condições de manejo que são feitas externamente à minha propriedade. isso eu tenho também um certo controle sobre isso. Agora a pergunta é, como que o progresso da severidade da doença nas plantas doentes? Quanto tempo uma planta dessa, em que apareceu o primeiro ramo com sintoma, vai se tornar essa planta aqui totalmente definhada com uma baixa produção? Para isso, nós fizemos um estudo por cinco anos seguidos, em diferentes variedades de copa, as principais, rama, limpeira, valência, natal. em diferentes porta-encheros, cravo, sunque, suíngo, cleóptero e volcameriano, e em idades de plantas adultas, variando de quatro anos até doze anos de idade. E nós acompanhamos isso em três regiões diferentes, Pirajuí, São Manuel e Analandia, por pelo menos cinco anos. E esses talhões selecionados, todos apresentavam uma boa condição nutricional, uma boa produtividade, embora diferenciasse os manejos de adubação, manejo de irrigação, de poda desses pomares, isso foi importante para aumentar a nossa diversidade. Em cada um desses pomares selecionamos 30 plantas, com severidade inicial, com menos de 10% da copa mostrando sintomas, ou apenas um ramo mostrando sintomas, e mensalmente nós avaliamos a severidade da doença nessas plantas. E o resultado, essa aqui é a média da nossa curva de todos os pomares, nós observamos que, em média, no primeiro ano, após o aparecimento dos sintomas, nós tínhamos 23% da copa já tomada pelos sintomas, no segundo ano, 35%, no terceiro, 44%. Já no quarto ano, após o aparecimento dos sintomas, a doença já tomava 50% da copa, no quinto, 60%, e no sexto, 66% da copa. Então, a velocidade de aumento da doença é bem rápida mesmo em plantas adultas, aí de 8 a 12 anos de idade. E, naturalmente, existe uma variação entre as plantas. Aqui você tem a curva do mínimo e aqui a curva do máximo. E nós comparamos, então, as taxas de progresso da doença entre as variedades de copa, entre os porta-enxertos e entre as idades. E não percebemos diferenças significativas nem para as quatro variedades estudadas, nem para os cinco porta-enxertos e nem entre as idades, em relação ao progresso da severidade das doenças em plantas adultas, acima de cinco anos. O segundo, o quarto fator, seria a relação entre a produção da planta doente, planta doente, em relação à produção de uma planta sadia. Como isso variou ao longo do tempo entre os pomares de diferentes variedades, porte-enxertos e idades. E essa foi a resposta média que nós tivemos. Então, no primeiro ano, com a severidade em 10%, uma produção relativa de 83%, ou seja, produziu 17% a menos que uma planta sadia. Já quando você tem uma severidade chegando à metade da copa da planta, você reduz a sua produção em mais de 60%, 62% de redução na produção. E, à medida que vai aumentando a severidade, vai reduzindo a produção, vai aumentando a queda de frutos. Essa relação, que é esse fator beta aqui, entre as variedades de copa não observamos diferença, ou seja, a velocidade que progride a doença independe da variedade de copa, também depende do porta-enxerto, mas depende da idade da planta. Quanto mais velha a planta, menor esse valor de beta, ou seja, demora um pouco mais para a planta reduzir a produção. E isso foi o que nós observamos. E, de maneira geral, a gente pode chegar a essa figura aqui, que mostra, então, a planta sadia produzindo 100% da sua capacidade, uma planta doente, no primeiro ano, com 10%, já tem uma queda de produção de 17%. No ano 1, com 23%, já cai aqui em torno de 32% a produção. No ano 2, cai 44%. No ano 3, 54%. No ano 4, já 62%. E no ano 5, 68% a menos de produção na planta doente de um pomar sadiu. Então, mostrando que, embora tivéssemos testados diferentes tipos de nutrição, diferentes variedades, diferentes porta-enxertos, a resposta nos pomares adultos é sempre a mesma, e em quatro anos, praticamente, metade da sua planta já vai estar tomada por sintomas, e sua produção daquela planta vai representar menos de 40% da produção de uma planta sadia. Porém, não é só a produção que conta, como a gente tem, à medida que vai aumentando a severidade do greening, do HLB na planta, menos frutos sadios são colhidos por planta. Porém, nem todos os frutos doentes caem. A gente ainda tem de 30% a 20% dos frutos doentes permanecem na planta, aumentando a proporção desses frutos doentes que são colhidos e podem chegar até a indústria. E nós sabemos que os frutos de ramos doentes têm uma baixa qualidade. Então, vários estudos realizados tanto no Brasil como nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, apontam que os frutos de ramos com sintomas, que ainda podem ser até colhidos, eles têm a casca mais verde, menos amarela, têm o menor peso, o menor tamanho em relação ao fruto sadio, têm menor conteúdo de suco, menor quantidade de sólidos solúveis totais, reduzindo o BRICS, com menos sacarose, principalmente. Você tem maior acidez dos frutos, um menor reixo de sólidos solúveis por acidez, mais limonóides amargos que conferem um sabor amargo ao suco, você tem uma maior quantidade de limonim e não limonim, mais compostos aromáticos terpenoides voláteis e mais flavonoides adstringentes. Ou seja, você tem um suco de pior qualidade desses frutos dos ramos com sintomas de Greening. Então, o suco fica menos doce, mais amargo, mais azedo e mais adstringente, pela maior concentração dos limonóides, dos flavonoides e dos terpenoides. E um estudo realizado na Flórida mostrou que eles pegavam suco de plantas com sintomas e sucos de plantas sadio, faziam as misturas em diferentes proporções, e eles perceberam que quando você tinha no seu suco acima de 25% de suco proveniente de plantas com sintomas de HLB, os degustadores já percebiam alteração significativa, a maioria dos degustadores já percebia uma alteração significativa na qualidade do suco, percebia que aquele suco estava alterado, tinha algum problema com aquele suco. Então, aqui, na verdade, o meu alerta é assim, nós temos que escolher o nosso caminho. Se nós mantemos plantas doentes no campo, o nosso futuro é que nosso suco seja de pior qualidade e nossa produção seja cada vez mais baixa. E, para finalizar, o que nós queremos? Queremos manter a nossa colheita cheia, a nossa colheita pela metade ou cada vez menor, com menor qualidade. Lembrando que aqui eu fiz uma rápida busca no site da FAO. Nos países que hoje o greening é endêmico, tanto na Ásia como na América Central, como no próprio estado da Flórida, as produtividades não passam de 500 caixas por hectare. E aí vem a pergunta, será que 500 caixas por hectare é uma produtividade sustentável economicamente? Eu creio que não. Então, esse fica o alerta, dizendo que realmente o greening, ao longo do tempo, diminui a produção, diminui a qualidade, e isso não é bom para o negócio. Então, obrigado pela atenção. É isso que eu queria falar. Tchau, tchau.